Cristiane está desesperada. A filha dela, Fabrícia, de 21 dias, nasceu bem de saúde. Mas de alguns dias pra cá, começou a tossir, a ter febre. Ela correu com a criança pro cais Colina Azul. Mas a situação se agravou. Até que a menina foi levada por uma UTI móvel do SAMU, para a UPA do Buriti Sereno. Não tinha quase nada no colina, tinha que chamar SAMU, pra dar, pra arrumar pra ela oxigênio, essas coisinhas que ela precisava. Porque não tinha como manter ela viva sem a UTI móvel. Jusciné estava internada há dois dias com pneumonia. Ela acabou de ganhar alta e está indo pra casa. Mas ela não está se sentindo bem. Eu dei sorte pelos profissionais que tinha aí. Mas pelo lugar e as circunstâncias não. Porque não tem medicamento suficiente. Não tem nem pra dar inalação, que é um fundamental pra quem é asmático. Pra quem está com pneumonia, não tem. Iberotec. Estou saindo ainda com muita falta de ar. Estou saindo mais por causa do surto mesmo. Que eu estou com medo de ficar e piorar. Porque eu estou com pneumonia, né? A unidade de pronto atendimento do Buriti Sereno, completamente lotada. Pessoas aguardando há horas. Muita gente com pneumonia e com suspeita de H1N1. Muitos estão usando máscaras por medo. Olha só, aqui no meio do corredor, logo na recepção, essa senhora de 68 anos aguardando transferência pra poder trocar a tráqueo no pescoço. É uma situação assustadora. A família não quer falar, mas também está indignada. Porque ela não deveria estar na recepção. Do outro lado, a gente pode ver também que os funcionários estão usando máscaras. Eles não podem falar, mas tem medo de quem possa conversar com eles porque afinal não dá pra identificar quem é que está com H1N1. Eudes está acompanhando os filhos na UPA. Primeiro, o Vitor ficou gripado. Depois ele. Por fim, o caçula. Eles estavam há mais de quatro horas aguardando atendimento. Eu estou mais ou menos. Esse aqui também está mais ou menos. Só ele que está ruim. Com tantos casos de gripe e pneumonia, Alessandro, que está desempregado, resolveu vender máscaras na porta da UPA. Ele vende a R$ 1,00 e chega a vender R$ 200,00 por dia. Tem vezes que eu vendo até mais. Porque está todo mundo doente, tossindo, e eles não fornecem, não tem como fornecer. Então eu estou vendendo. A maneira de eu ganhar meu dinheiro, estou desempregado, não consigo arrumar emprego. Então eu estou nesse biquinho aqui, trabalhando.